Opa Vamos admirar o deadlift da mina 130 quilos com deadstop Forte, tá Forte, forte Pesadinho Forte, forte, forte Bom, eu consumo muito conteúdo aqui no TikTok Mas eu ainda não encontrei Aliás, eu já vi muita mulher fazendo Esse cara é bom Bom, eu consumo muito conteúdo aqui no TikTok Mas eu ainda não encontrei Aliás, eu já vi muita mulher fazendo Avaliando mensagens que eu recebo no Instagram Reagindo a DM Mas eu nunca vi muitos homens fazendo isso Então eu vou começar e vou mostrar pra vocês Que mulheres são muito ruins de papo E quanto mais bonitas elas são Piores elas são de papo Vamos lá Começando por essa daqui Eu tô muito afim de pegar você O que eu faço? Zero de 10 Anota e reza, moça Isso daqui eu não sei se é fã ou hater Você fica lindo de laranja Deveria usar mais em vez de parecer que tá sempre de luto Obrigado, moça Pela dica da cor Eu vou dar nota 2 Me chama de batata doce Me inclui na sua dieta fitness Essa até que foi criativa Nota 5 Mas eu odeio batata 2 Isso daqui, menos 5 Né, moça? Conta uma novidade pra mim Quanto mais bonita, pior de papo É impressionante Imaginando você em cima de mim Muito atirada Muito safada Gosto Mas nem tanto Nota 1 Isso daqui foi um stories que eu falei sobre futebol Que eu queria jogar bola E a menina respondeu assim Oi, Pietro Não tenho bola Mas se quiser pode se jogar em cima de mim Eu achei criativo Baseado ali no contexto de futebol Então, nota 7 Isso daqui respondeu o mesmo stories Legal que aqui, ó Ela tava torcendo Pela Nanda Embaixo Não gosto muito da ideia de mulheres atiradas também, velho Não pode ser assim Não pode, não pode, não pode Carne só cai em prato de vegano Pô, é porque vocês não tem opção nenhuma Por isso vocês estão falando que o cara é vegano, mano Machismo É minha preferência, irmão É minha preferência Eu prefiro mulheres que se Que se São mais na delas, entendeu É minha preferência Se você não Se você não é assim Beleza, tudo bem Que caiam as mulheres falando Eu quero chupar sua pica Ha ha Na sua DM Irado É isso Tem medo de mulher Não É só uma preferência machista É uma preferência machista Ah, então Mano Porra Eu não vou dar Eu não vou cair Beite fraco Beite fraco Beite fraco Beite fraco Beite fraquíssimo Vindo de um cara Falando de machismo Não é seu lugar de fala Seu filho da puta Você é mulher Quase caí Mas ele Ele abusou do meu mental Ele abusou do meu mental Porque ele viu que eu acabei de jogar com essa karma Ele falou Eu tava assim Já, mano Nossa Quase Mental dif Mental dif Sou um Buda Já volto Já volto Foi por um triz Por um triz Vou mijar Vou mijar E voltamos já Com o mental gap Mas o bagulho é o seguinte Ah não Olha isso aqui, cara Sério Não tenho interesse nisso Isso aqui já é putaria Fio dental Muito fedido Eu acho que é muito engraçado isso Um vídeo de um cara Que parece que tomou um soco Aí Top 10 songs Do Anima Eu nunca acho que Vi o bagulho disso aqui Aí Sai com cheiro podre Tipo assim O que que tem a ver Academia Um mau hálito E uma eletrônica Do nada Mano Aí o David Gog Mano O meu recomendado Do Youtube É brincadeira O que que me faria feliz Aqui, gai Sério Isso aqui Com certeza Meu dia já melhorou Já viu aquele vídeo Dos caras no Rio de Janeiro De Asa Delta Que daqui a pouco Eles entram numa nuvem De fumaça Eles ficam com medo De acertar a montanha Nossa, nunca vi não Vamos ver esse momento De adenalina Tá pronto pra isso Todos os outros Que é o instrutor de trás Com certeza Tá muito animado Pra começar o rolê Ele tá meio mole Tá vendo Rio de Janeiro Dia lindo Dia lindo Ele tá com um semblante triste Um semblante abatido Mas o semblante dele Eu já percebi Que é naturalmente triste Ele até feliz Ele tava meio caidinho E ele tá passando mal Chegou o pau de volta E aí que foi a merda A única função dele Era segurar a porra Desse pau de sef Esse porra Deu o pau de sef No cara que tava Controlando o bagulho Primo, agora olha o desespero Você fala Onde tá a parede? Fudeu, velho Aí, fudeu Fica tranquilo Fica tranquilo Calma o cara Desliga a câmera aí pra mim É, vão parar de filmar Que se morrer Não filma a morte, né? Puta que Aí parou Aí Aí eu já O cara O cara O cara fala Desliga a câmera E começa a rezar Ele que desça sozinho Porque eu desmaiei Aí eu já não ia lá Mano, se o instrutor Começa a rezar E aí, já era Esse cara Deveu estar com o cu Muito fechado, velho Sabe o que? A cenoura, né? Ficar na portinha Também envolve risco Sou o doutor Ricardo Cores Vou continuar falando Sobre as ISDs Ficar na portinha É bom educar, né? É bom educar Analogia já ficou boa aqui Vai ser DJ na festa? Conheça os cuidados Quando for remixar A lock da infectologia Seu pirulito Parece que tá pegando fogo Sinal de ardência Mano, eu senti Esse dia um ardidinho É um alerta Vixe Pode ser Balanopostite Vixe Tem nome de coisa que mata Balanopostila As causas mais comuns São relação sexual desprotegida Falta de higiene íntima Ah, isso aí Eu passo Protex E o uso de sabonetes agressivos a pé Ah, será que é agressivo? Agora eu fiquei pensativo Doutor Por exemplo Estou usando sabonete Protex Ou aquela lavada Slish 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 Será que posso Estar esfregando Com muito esforço Sentir um leve ardor Ou deixar um desabafo Certas pessoas Têm uma ideia Errada De que é fácil Subir na cabecinha Do amigo Mas acabam errando Na execução Um exemplo clássico É o pezinho Pra va... Aqui já não Acabou o vídeo Pra mim foi Não Certas pessoas Têm uma ideia Errada De que é fácil Subir na cabecinha Do amigo Mas acabam errando Na execução Um exemplo clássico É o pezinho Pra varanda Em que teu amigo Fica ereto E não agachado Aqui onde é um pouquinho Mais elevado E tu usa a caixa maior Pra quicar em cima dele Bunando Também dá pra ele ficar Onde é menos elevado Ele sabe muito O que ele tá fazendo Esse moleque Tá muito errado Tô falando Ele sabe muito Ele sabe muito Ele é gênio Do entretenimento E desse jeito É uns 300 milissegundos Mais devagar Eu sei Porque eu testei Exaustivamente Com os meus amigos E do outro jeito Acabou fluindo Melhor pra mim Já aqui na overpass Tu pode tocar Correndo pra si mesmo Essa smoke Uma flash Só pra atrasar o inimigo E montar no amigo Pra ter uma visão Privilegiada do meio Só presta atenção Na elevação dele Porque se ele ficar Em cima do ferro Vai ser mais difícil Subir nele Na inferno Uma picada clássica De álpia Usando a cabecinha Do aliado Como a picada Clássica Velho Apoio aqui no Xuxa Basta o teu amigo Vim aqui Até ele enxergar A vassoura Porque aí tu sobe Nele pelo palo Sem tu se preocupar Em cair pela direita E sem ele se preocupar Em se espor demais Na vertigo O teu amigo Vai vir aqui Nessa pontinha Pra levar menos varado Aí tu sobe Em cima dele E pula nele Enquanto aproveita Não só a vista Mas também pra me seguir Já que Certas pessoas Têm uma ideia Errada De que é fácil Subir na cabecinha Do amigo Mas acabam errando Eu não jogo CS Nem faço ideia De como faz Esses vídeos São muito Ah ele é muito gênero Esse moleque aqui Ele é muito Mano inteligente Boa tarde Foi aqui que ligaram? Oi Qual é a situação? Mas eu tenho um irmão Que é usuário de droga Ah Ele Hoje de manhã Eu liguei pra vocês Que ele arrombou Por causa da minha mãe Ah foi aqui? Foi aqui sim Aqui né? É um que tal só Ah tá Aí ele servadiu Só que ele tava Trancado dentro de casa Com cadeado Ele arrombou o cadeado Ele deu uma martelada aqui E conseguiu sair Entendeu? Aí ainda pouco Agora eu liguei pra vocês Ele tava aqui Mas só que ele servadiu Foi pro rumo aqui Do Ivete Vargas Ele vive no Ivete Vargas Tá de camisa verde Qual é o tipo de droga Aquele é usuário? Ah mela Mela? Mela? Já tem gente que quer Que libera essa porcaria né? Senhor a favor Que libere Não A sua mãe E milhares de mães Do Brasil E do mundo né? Aí o que foi que ele Ele arrombou Levou alguma coisa? Boa tarde Foi aqui que ligaram? Qual a situação Mano quando eu comecei a tomar Até a próxima consulta Tá bom? Vai lá Vai Preocupa não tá? Procedimento normal Viu? Prazer Danilo Doutor Você tem certeza que ela tá bem? Não Não Ela tá bem Mas a gente não vai falar mais dela Tá bom? Pode deitar na maca Então eu vim porque eu tô com uma dor nas costas Relaxa Já vi aqui já Doutor A dor é nas costas Eu sei o que eu tô fazendo Doutor Você tá ouvindo essa música? Ah sim Cara Eu gosto muito do jeito que esse cara filma os vídeos dele Tá ouvindo? É o novo trap do Zé Felipe Meu Deus Essa música tá horrível Ah você achou ruim? É Mano ficou horrível Agora que o variz tá certo Não precisa fazer um negocinho no seu pescoço aqui Doutor O que você fez? Eu não tô sentindo nada É Eu sei Doutor O que você tá fazendo? Claro Não 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 O que que é isso? Não Não Tudo menos isso O que que é? Respeito Uma Cara Que essa é facilmente uma situação real Tá? Não sei Mano Eu não acerto muito Caraca Abra uma playlist de trap carioca E todas as músicas em sua maioria são exatamente Cara Todas as vezes que esse vídeo passar na minha timeline Eu vou ver Eu vou rir Eu vou falar o quanto que o Michael Kirster é um cara muito talentoso E por que que esse cara não faz música Chega a ser sacanagem Assim Filho da puta Tá ficando na rua nova Fumando e botando lacoste Carrega Kalishnikov O Donald desde os 19 Tudo que eu quero é ver Meus irmãozinhos Tudo bem Meu pai dirigindo uma Mercedes Benz No fim vai tá tudo bem Vou tá pilotando a CC mil e cem Tudo vai tá tudo bem Ó o hat Ó o hat Ó o hat Ó o hat E vai tá tudo bem Com as do Olimpés Que tomam meu réuzinho E sabe que ela tem E eles querem falar Na noite de ver... Sempre que chega nessa parte do hat Não dá, não dá, não dá, não dá É medir Do quanto eu posso reclamar de não ter um bozinho Abra uma playlist de Trepe Carioca E todas as músicas em sua maioria são exatamente assim Comecei a trabalhar agora Tô ganhando dois mil reais por mês Ô para tudo aí, para tudo Jovem trabalhador na parada É isso mesmo, né? Sou eu mesmo Pode passar aqui ó Tua contribuição para o INSS Pera aí, eu não tô entendendo muito bem Para que que isso serve? Funciona assim meu jovem Quando você ficar velho Não vai dar mais para você trabalhar E aí eu vou te dar uma aposentadoria Mas para isso acontecer Você precisa contribuir agora E na verdade não só agora E sim durante 35 anos Ah tá, entendi Então você vai pegando dinheirinho ali todo mês Vai investir E quando eu ficar velho lá na frente Os juros compostos vão ter trabalhado bastante Então você vai me dar os rendimentos, certo? Que eu aprendi lá que os gêmeos investem Eu não vou investir porcaria nenhuma Eu vou pegar o dinheiro que você tá me contribuindo E vou pagar a galera que tá aposentada hoje E lá na frente vão pagar pra você Cada dia que passa também tem menos gente nascendo Os brasileiros tão tendo menos filhos Ou seja Quem que vai pagar pra mim lá na frente? Talvez não tenha Talvez não tenha não A real é que não vai ter mesmo Deixa eu ir embora aqui que ele descobriu tudo Comecei a trabalhar agora Tô ganhando dois mil reais por mês Ô para tudo aí, para tudo Peraí, porra Isso tá muito pesado, meu abençoado Não, tem 20 quilos aqui 30, 35 quilos Ai, não é possível Segura Então nós vamos apelar Para aquela boa e velha força bruta Olha de lado Cadê ela? Cadê ela? Do outro lado Meu Deus E aí, men, beleza? E aí, men, beleza? Isso é a família, né? Ai, caralho Ai, que delícia Olha esse cara do... Ai, que delícia Mano, esse é um dos meios mais antigos Hã? Passa aí no Cambiri Puta, Miguel, eu não sei onde é Demorou Valeu, valeu Quer casar comigo? Hã? A feira de domingo? Do outro lado Ah, tá aqui do outro lado? Demorou, valeu Valeu, mano 1,2,3 para o motel Passa aí em São Miguel Só seguir direto Direto? Direto Demorou, valeu, rapaz Esse cara, ele é muito gênio Vamos sair, nós três O bar de japonês Conhece aqui, não? Demorou Valeu Deixa eu ver sua banana Salão da Juliana Você conhece aqui? Juliana, Juliana Aqui no escalão? É A Imperial tá aqui embaixo, aqui, né? A Imperial tá aqui, ó Ah, demorou Vou ver se é ali Salão da Juliana Juliana Cara, e o pior Cara, e o pior de tudo, cara É que, tipo assim Ele sempre tem uns bagulho Que dá pra você confundir Tipo, o cara literalmente mandou Deixa eu ver tua banana Tira a máscara aqui Salão da Juliana Mano, é tipo assim Como é que esse filho da puta É tão gênio, né, cara? Referência de jogadores brasileiros Dentro do League of Legends Começando com, provavelmente Uma das mais famosas Que vem do BRTT E do seu rato Twitch O famoso Respeito rato Vem do BRTT Lá de 2012 Que foi quando ele começou A falar esse bordão Em seu stream Mas aí, curtiu esse vídeo? Já comenta aí se quiser Como é que é o seu nome? Suelenton Suelenton Qual que é o teu ramo? É a porta Pega um artista no aeroporto Ah, entendi Eu não sou artista Qual foi a história mais bizarra Que tu já viveu, Suelenton? Cara, o nome do cara é Suelenton, mano Como é que pode, cara? Sério Por que que a família Sério mesmo Por que a família de alguém Tem que odiar tanto o filho A ponto de colocar o nome do cara Mano, o nome do cara é Suelenton, velho Caralho, mano Nessa época ainda não tinha Tipo, não dava pra ver Se a criança nascia, tipo Se era menina ou menina Eu acho que eles queriam, tipo Era Sueli Tá ligado? Se fosse Mina E Wellington Se fosse moleque Só que aí os pais brigaram E aí, tipo Eles olharam e falaram Mano Vamos Meio a meio Suelenton Neutro Nem eu, nem tu É Meila, meica É o famoso Suelenton, velho Passageiro E ele não queria Ele se tivesse morto Só dormiu uma semana Na outra casa Não, isso é mentira O cara foi Eu não vou Sair daqui O que que é? O cara do MST Entrou e Ele estava Ele estava operando pessoas Dentro da van É tipo Veste aí Bisturinho, bisturinho Bisturinho, bisturinho E como é que tu fez Pra tirar eles lá? Deixei no som Deixei no som Como é que é o seu nome? Mude por uns tempos O estilo das roupas Dê os seus sapatos velhos Procure andar descalço Alguns dias Tire uma tarde inteira Para passear livremente Na praia Ou no parque E ouvir o canto Dos passarinhos Veja o mundo De outras perspectivas Abra e feche as gavetas As gavetas Portas Com a mão esquerda Durma do outro lado da cama Depois procure dormir Em outras camas Leia outras Dormir em outras camas? Esse cara está falando do que, hein? Outras camas? Esse maluco Ele está falando de Sexo? Oh! Mude por uns tempos Olha essa cara no final, velho Meu I got one I got one I got one I got one I got one, Dad I got one I got one I got one, Dad I got one I got one I got one I got one Oh, I got one Oh, I got one Oh, I got one Oh, I got one Nice I got one Ele tá falando, tipo, peguei um pai, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei. Ah, mano, que da hora, moleque, caralho, moleque, ele tipo, caralho, que da hora, velho, opa.